O Alberto Brassalli, dessa vez, nós estamos na Rua das Cajazeiras, localizada no Jardim São Francisco, não é muito longe da TV Guará, não. É uma questão de infraestrutura que foi visualizada pelo nosso produtor Saulo, sempre muito atento às ocorrências dentro da cidade, a respeito dessa rua aqui, a Rua das Cajazeiras, que passa paralela à Avenida Colares Moreira. A Avenida Colares Moreira, todo mundo sabe, vem ali da rotatória de São Francisco, passando aqui Jardim São Francisco, vai até o Renascença, mas logo quase no início dela, de quem vem do São Francisco para o Renascença, a Rua das Cajazeiras, que passa a ficar aqui na região baixa do bairro. O que é que acontece? Em dias de chuva, principalmente chuva forte, a água vem com muita força ali na Avenida Colares Moreira e acaba descendo por essa escadaria localizada bem aqui. Essa escadaria que está aparecendo agora aí na sua imagem. Ela está sequinha, bonitinha, infraestrutura boa. Nós vamos mostrar agora como é que fica essa escada quando chove. Olha só as imagens aí. Uma verdadeira cachoeira. Uma cachoeira grande nessa escada aqui e as pessoas não conseguem, de forma alguma, transitar por ela em dias de chuva. Ah, essa é a única dificuldade que existe por aí, João Carvalho? Não, não é a única dificuldade. Além dos degraus serem altos, aqui dificultando a passagem das pessoas. E nos dias de chuva fica ainda muito mais complicado devido à força da água. Principalmente para quem tenta subir, vai encontrar a força da água muito forte. Outro problema é justamente aqui nesse trecho da rua, nas proximidades dessas escadas. São três escadas bem próximas uma da outra. O que é que acontece? Já nesse exato momento que nós estamos gravando, já passam mais de seis horas que não chove na cidade. Se a gente for observar partes por aqui, estão com o terreno seco, bem seco. Esse trecho aqui ainda está bem úmido, a areia está bem molhada. Ah, mas por que demora mesmo secar? Não, não é só por conta disso não. A água continua descendo da Avenida Colares Moreira, de outros trechos. Vale ressaltar que esse ponto que nós estamos bem aqui, praticamente o centro da rua, é justamente o ponto mais fundo aqui da rua. A rua vem como se fosse uma espécie de curva, desce, depois sobe novamente. Esse ponto aqui é exatamente o ponto mais baixo da rua, ou seja, vai acumular mais água que desce por aqui. Só que essa água que já está descendo, eu pelo menos acredito que não seja somente água de chuva, porque faz muito tempo, tem bastante horas que não chove por aqui. Porque a gente percebe que há um acúmulo de água ainda por aqui e cai justamente nesse trecho aqui misturando com água de esgoto. O odor aqui é desagradável. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas.